Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje temos uma notícia quente em quente Existe uma rede de supermercados, supermercados, lojas, sei lá, chamada Target nos Estados Unidos Que enviou Xbox One mais cedo por engano aos seus clientes Puta que pariu, que azar do caralho, hein Quer dizer, sorte de quem recebeu, é claro, mas azar da Microsoft, que porra, que cagada, hein E pra ficar pior pra Microsoft, que já não estava bom Um dos que recebeu é um youtuber, o cara tem 15 mil inscritos, ele é americano E ele postou um vídeo do unboxing do Xbox One, e aí fudeu, né Aí fudeu, mas assim, o vídeo dele foi removido, a Microsoft removeu ele, deu um strike no moleque Baniu a conta dele do Xbox Live, caralho, que merda, né Aí o moleque está desesperado, porque, o que aconteceu? A gente sobre várias novas informações por causa disso Porque o moleque entrou, logou, né, com o Xbox One, ele conectou, lógico, ficou louco pra jogar, né Pegou, porra, imagina, você está tranquilão, só esperando o Xbox One dia 22 Aí dia 7, parece uma porta da tua casa, cara, maneiro, né A moleque foi que nem um louco querendo jogar, óbvio E aí foi botar, e foi lá instalar o tal do patch do primeiro dia, que precisa pra fazer qualquer coisa O Xbox One, e aí a gente já descobriu, o tamanho do patch é de 500 megas Né, normal, tamanho tranquilo Quer dizer, vai demorar um pouquinho, dependendo da sua conexão Mas 500 megas, tranquilo pra baixar O moleque fez o cálculo também de quanto tempo demora pro Xbox One ligar E foram 17 segundos, se eu não me engano Eu não sei se é mais rápido ou mais lento do que hoje em dia, sei lá Deve ser a mesma coisa, não deve ter muita diferença não Eu vou deixar a notícia aqui nos comentários, na descrição Mas eu tô aqui com a notícia, vamos ver o que mais que a gente tem Ah é, o moleque logou, foi banido Mas ele contactou o Major Nelson no Twitter E o Major Nelson falou com ele E ainda não deixaram claro Mas ele tá na esperança de que quando tiver o lançamento do Xbox One Vão desbanir ele, e eu acho que é o mínimo, né, a ser feito O moleque, tem um monte de foto aqui Ele tirou um monte de screenshot, tem várias coisas novas A gente sabe, mostrando os jogos da loja do Xbox One Várias coisas E, bom, a Microsoft obviamente, né, quer esconder Porque 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 não quer que se revele antes do dia A estratégia de marketing deles ia totalmente válido E, mas o moleque recebeu Então eu quero ver o que a Microsoft vai fazer com a Target, né Que fez essa cagada monumental De ter enviado a parada antes do lançamento Que bizonho, hein, Target Puta merda, hein Parece, até o momento, duas pessoas receberam Que a gente saiba, né Mas pelo que a Microsoft declarou Parece que foram mandados mais Mas assim, que foram jogados na rede só Porque Assim, esse moleque que fez tudo isso É ótimo pra gente que a gente tá descobrindo várias informações Mas é óbvio que ele ia tomar uma cravada Óbvio Se você queria ficar com o seu Xbox Ficasse quietinho Tá entendendo? E aí ele ficou conectado Ele conseguiu fazer o patch Em vez dele fazer o patch E desconectar na internet pra não ser banido Não O moleque fez o patch E continuou logado E baixou outras paradas E ele foi banido Bom Galera, não esquece de ler a notícia Tem várias coisas legais Mas que bom que o Maidior Nelson entrou em contato com o cara E falou que eles vão resolver e tal Porque, porra Baniu o moleque por causa de um erro bizonho de uma loja Nada a ver Ah, fala sério Tu recebe o Xbox na casa E tu não vai querer jogar? Isso é sacanagem Então ainda bem que eles foram falar com o moleque Que tranquilo e tal Se ele for banido só até o dia do lançamento Tá ok Sem problema, né Porque tá legal Quando bane, bane tudo, né Bane a conta Bane o console Bane a porra toda Então Vamos esperar que ele seja desbanido Vamos ficar acompanhando Comecei até a seguir o cara Pra saber alguma outra novidade Mas a Microsoft não foi lá pegar o Xbox One dele não Tá lá com ele Legal Pô galera, foi isso Não esqueça de comentar aqui embaixo O que vocês acharam sobre isso O que você faria Se você visse o Xbox One Na frente da tua casa Assim, inesperado O que você faria Você não ia abrir Querendo jogar? O que iria, né O moleque O moleque fez demais Até foi fazer unboxing Postou no YouTube Ficou maluco Ficou muito nervoso Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em várias horárias Clica no gostei E adiciona esses vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um vídeo Valeu